A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem no posto de fiscalização da BR-277 uma grande quantidade de crack que estava dentro de um cilindro no interior de um carro. O crack renderia, gente, quase um milhão de reais. Aperte o prêmio, filho. Policiais rodoviários federais acabaram interceptando um ônibus sentido a cidade de Cascavel a Rio de Janeiro. 30 quilos de crack foram apreendidos. A droga avaliada em pelo menos um milhão de reais. A droga estava numa caixa com cilindro dentro do bagageiro. Ninguém foi preso, mas o prejuízo e o trabalho da polícia foi realizado. A polícia segue com as investigações. Foi em frente aqui do nosso posto, foi abordado esse ônibus de linha, que vinha de Foz do Iguaçu e iria para Rio de Janeiro. E ao verificarmos o bagageiro, encontramos essa caixa com o cilindro dentro. Aí solicitamos o motorista para verificar de quem era essa caixa. Ele falou que foi expedido pelo setor de encomendas. Aí solicitamos a nota e na nota constava um amortecedor COFAP. Aí verificamos que não era um amortecedor. Retiramos essa caixa e dentro dela havia esse cilindro. Ao abrirmos o cilindro, constatamos que havia uma grande quantidade de craque. Ao efetuar a pesagem, deu 30 quilos de craque. Essa caixa foi, inclusive, embarcada aqui em Cascavel. O setor de encomendas de Cascavel iria até Rio de Janeiro. Parabéns, então, aos policiais da Polícia Rodoviária Federal. Uma grande apreensão, pelo menos um milhão de reais, né? O... seria aí o material. Mas depois tem aquele negócio de misturar essa droga com outras substâncias, né? Que você nem acredita que você esteja fumando. Então, vou te contar. Essa droga triplicaria o preço e também o peso. Parabéns aos policiais rodoviários federais. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui, ô Paraíba, para o Xambinho. O Xambinho, ei o Xambinho, lá da Polícia Rodoviária Federal, né? Toda a equipe da Polícia Rodoviária Federal, aqui da nossa região também, que estão fazendo um excelente trabalho.